Jaqueline, ela foi ameaçada de morte, foi agredida, né? Momentos difíceis que essa mulher passou na mão do namorado. Bom dia pra você. Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos de casa. Exatamente. Momentos tensos essa mulher passou. Ela tem 47 anos, o namorado tem 36 anos. Eles estavam nesse apartamento que fica aqui nas imediações do Jardim América. E o que que acontece? Ela, sei lá, teve um surto, só que ele começou a ameaçar essa mulher e fechou a porta. Mas pra gente entender o que aconteceu lá, ao nosso lado tá a Coronel Neila, que é da Patrulha Maria da Penha, pra falar com a gente sobre esse assunto. Bom dia, Coronel. O que que aconteceu de fato? Foi um surto? Ele tava embriagado, drogado? Ele já era assim, segundo a vítima, né? Quanto mais nas agressões verbais, nas agressões psicológicas, ele xingava bastante, fazia ameaças contra ela, contra a família dela. E nesse dia, ele passou simpaticamente à noite, ele ameaçando, e aí ouviam-se gritos, ela pedindo socorro. E várias situações que levaram ela a chegar ao limite e aí fazerem a denúncia com relação à situação dela, por conta de medo dele fazer uma coisa pior com ela. Foi a primeira vez que ele ameaçou ela? Segundo ela, não. Segundo ela, ele era contumaz em fazer ameaças e dizer que iria fazer alguma coisa contra a família e contra ela. Chegou pra gente que ele fechou a porta com três fechaduras e começou a ameaçá-la de morte. Foi isso mesmo? É. Nesse dia, nesse momento, com os gritos e pedidos de socorro dela, e quando a equipe chegou ao local, a porta estava fechada com essas trancas, e ela, assim, no desespero, conseguiu abrir a porta, mas estava muito difícil mesmo para ela abrir essa porta, e quando os policiais adentraram ao apartamento, ela estava em pânico, e aí os policiais conseguiram efetuar a prisão do indivíduo. E ele foi preso, né? Foi preso e foi autuado em flagrante por ameaça, por lesão corporal, por cárcere privado, injúria, combinado com Maria da Penha ainda por violência psicológica, violência moral e violência física. Inclusive, ele já tinha outras passagens também? Ele tem passagens por maus tratos a uma tia, a idosa, ele tem por furto e tem também por Maria da Penha. A gente sabe que tem outras mulheres assistindo a gente agora e pensando, é a situação que eu vivo, né? Mas isso pode chegar ao fim, né? O que essa pessoa pode fazer? Denunciar. A primeira coisa que essa pessoa tem que fazer, ou mesmo o vizinho de forma anônima, eles têm que denunciar e essa vítima também procurar ajuda, porque existe esse apoio. Nós temos uma rede de enfrentamento à violência à mulher, que essa mulher será acompanhada pelo Batalhão Maria da Penha, logo que ela consiga a medida protetiva. Então, ela tem que procurar as autoridades de segurança mesmo, que ela tem com quem contar. Pois é, mulherada. Denuncia enquanto você pode, né, Marcelo? Exatamente, denúncia sempre é o melhor caminho, né? Mas, claro, muitas vezes as mulheres ficam com medo. Inclusive, eu tenho agora mais um trecho, Jaqueline, da entrevista que ela concedeu à nossa equipe. A gente vai colocar no ponto. Peço que você, telespectador, preste atenção nesse trecho aí, na fala dessa mulher. Pode rodar. Já é a segunda vez que eu tive uma polícia que tira ele aqui à força, mas hoje eu tive coragem. Graças a Deus, meu Jesus, eu consegui ir à frente, tomar todas as medidas protetivas, devalhando a Penha para minha proteção, para mim, para minha família. Eu só quero minha paz, eu quero minha vida de volta. Eu vou me tratar, eu vou para onde for necessidade, para me recuperar, minha autoestima, para me levantar, porque eu acredito que a polícia vai me ajudar. Jaqueline, a gente sente na voz dela o desespero, o drama ali, chorando muito, muito emocionada. E ela não conseguia denunciar, não conseguia avisar ninguém, porque o cara chegou a tomar o celular dela, né? Pois é, essa estratégia de tomar o celular é bem comum, bem corriqueira, né? Mas ainda bem que ela gritou. E a importância desses vizinhos, a questão deles terem denunciado, pode ser que seja responsável pela vida dela hoje, né? Com certeza, Jaqueline, porque é aquela história, às vezes a mulher com medo, né, da reação do agressor, ela não tem coragem de denunciar. Aí a importância de vizinhos, amigos que sabem e tomam conhecimento da situação, fazerem a denúncia, porque pode evitar o feminicídio. Exatamente, se você não denuncia, um dia ele ainda te larga, casa com uma outra, a outra vai denunciar, porque é um ciclo, que não acaba nunca, a não ser que a pessoa queira em Deus, né, Marcela? Caso contrário, é difícil. É uma pessoa que agride, parar de agredir a primeira mulher.